Tinha violência comigo, mas não eram atos sequenciais. Eram atos de bipolaridade. Em um momento estava tudo bem, aí acontecia uma briga dessa. Aí, no outro dia, vinha um afago, vinha o vou mudar. O primeiro episódio de agressão a mim foi em novembro, antes do jantar do conselheiro Guaraná, que ele mandou para mim que ia para a casa de um vereador, que, se não me engano, se chamava Reserva Deus Sol, eu acho, que o nome do condomínio era esse, que era a casa de um vereador, que eles iam jantar, conversar sobre negócios, sendo que eu não podia participar, eu estava com o meu filho também. E eu falei para ele, olha, Jairinho, eu vou ficar com o meu filho, vou dormir, o Henrique já está deitado, eram umas 11 horas, e você, amanhã a gente se fala. Botei meu telefone no vibrador, deixei em cima da minha escrivaninha, a minha casa não fechou, a porta não trancava, porque o sol batia bem de frente para a minha porta, e a minha porta meio que deslocou de lugar, e a chave não girava. Então, eu deixei para lá. A gente dormia com a porta destrancada, e eu, a minha casa, mas a casa da minha mãe não, toda trancada, mas era uma casa independente. E aí, nisso, ele não aceitou que eu estava indo dormir com o meu filho às 11 horas da noite. Ele queria que eu desse atenção a ele. Só que ele já tinha bebido vinho, já estava alterado, já estava bêbado, e eu falei, eu vou dormir com o Henrique. Nesse dia, que foi a primeira agressão a mim, ele pulou o muro da minha casa, ele tentou me ligar, só que eu não vi, porque o telefone estava na escrivaninha na frente. Ele pulou o muro da casa dos meus pais, que meus pais até tinham na câmera, que tem uma câmera em cima do muro. Invadiu a casa dos meus pais, ele invadiu a minha casa, ele tinha a senha do meu celular, ele abriu o meu celular para ver a minha conversa com o Leniel, até porque eu não tinha mais conversa com nenhum homem, já não conversava mais com amigos no Instagram. Não tinha mais nada. O problema, o foco, era o Leniel. E ele viu e se incomodou, porque eu chamava o Leniel de Lê e o Leniel me chamava de Nick, só por conta disso. Ele foi e eu acordei sendo enforcada na cama por ele, ao lado do meu filho, deitado na cama. Isso por volta de meia-noite e pouca. Eu nem sabia o motivo que eu estava sendo acordada, enforcada. Quando eu levantei, no susto, ele jogou o celular em mim e falou assim, você está dando mole para o teu ex-marido, você quer voltar para ele. Eu falei, você está maluco, a gente não está conversando nada, não tinha nada demais no conteúdo da mensagem. A gente sempre falava do Henrique, só que ele me chamava de Nick e eu o chamava de Lê. Esse era o grande problema da história. E aí eu fui convencer ele de ir embora, ele ainda voltou, foi embora de novo. E aí, no dia seguinte, ele pedia desculpa, ele falava que não ia acontecer mais. Nessa ocasião, se eu não me engano, no dia seguinte, ele me mandou, de seis da tarde, de 18 horas até as 22 horas, era um buquê de flor com uma caixa de chocolate em 20 em 20 minutos, chegando na casa dos meus pais. Um pedido de desculpa. Uau!